Música Estamos de volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste Juntos, misturados e abençoados, a hora certa, 1h41 Vem comigo, tem recado do telespectador, tô aqui, meu filho Boa tarde, Nico, sou de Itaflotone, hoje faz 7 dias Que encontrei a tampa de minha panela, obriga... Ah, ele aí encontrou a tampa da panela Põe aplauso pra ela aí, Gabigol, põe ao amor É o amor Achou a tampa da panela dele, tava procurando e tinha tempo, gente É, achou e graças a Deus, a tampa da panela dele aí, ó Aí sim, hein Tamo junto, garota, a resenha é boa demais Próxima Boa tarde, Bombonzinho Quem é Bombonzinho? Você é tão bom quanto o saudoso Marcelo Rezende Aí era professor, hein? Corta pra mim, meu filho Era bom, né? Ali era meu... Meu mestre! Eu fiz o Cidade Alerta aqui, ó Sou a Zélia do bairro Santa Helena, meu sonho é tirar uma foto com você Uai! Que sonho fácil de ser realizado Eu tava aí no Santa Helena sábado Oxi! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha mãe Aparecida Minha filha Joyce Aparecida E meus sobrinhos Léo e Henrique Eles não perdem um dia do seu programa E adoram dancinha Amanhã tem Amanhã tem dancinha Amanhã tem Próxima! Boa tarde, Nico! Mora no Atalai Não perdemos seu programa Onde divertimos muito com suas avaliações em fotos e mensagens Eu fico cornetando, né? Você é mil, Lamonier Me ajuda também Manda um abraço pros moradores do Residencial Jardim Atalai Meus vizinhos Um beijo neles e um beijo Quem é que tá na foto com você aí, minha filha? Fala o nome dela, Elisabeth Não falou não, olha lá, ó Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Sempre que posso Assista o seu programa Manda um abraço pra tia Sônia E minha patroa Gente Fina Ah, é? Oh, patroa dela Quem falou com a Sônia Gente Fina? É ela que tá falando? Hum Gente Fina, né? É, Sônia? Você não dá um desconto pra mim não Pra você ver Fala no Cê Sônia aqui, ó Da cantina aqui, ó Ó Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Eu tô jóia Graças a Deus Sou o Geisiane do Baixo Santa Rita Obrigada por nos alegrar todos os dias Com esse programa de total audiência Eu que agradeço a sua audiência Mandar um abraço pra minha sogra Dona Odete Minha cunhada Neidinha E meu esposo Walker É a Geis Todo mundo abraçado no BG Com essa eu termino Mas amanhã tem mais Papai do Céu dando vida e saúde Amanhã 11h40 Deus te abençoe Tchau família Obrigado equipe Tchau 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 Tchau